Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando aqui mais um vídeo de faxina pra vocês, um vídeo de organização. Gente, acordei e pensei assim, vou fazer um super vídeo de faxina, mas é muito complicado fazer um vídeo de faxina com a Amanda trabalhando em casa. Porque eu não, primeiro que eu não consigo limpar aquele quarto que ela tá, então não vai ser uma faxina completa se eu não limpar aquele quarto. E lá ficam as roupas e tudo mais, né? Essas nossas coisas como bijuterias, deixa eu ver, hidratante, perfume, secador, chapinha, todo o resto fica naquele quarto, os ursinhos de pelúcia. Então, acaba ficando um pouquinho mais desorganizado e eu estou me coçando pra limpar aquele quarto. Mas, gente, vou falar pra vocês, eu sou uma pessoa totalmente noturna. Nossa, por mim eu passo a madrugada limpando e fazendo uma coisa e fazendo outra e a Amanda já é o oposto, né? Ela acorda cedo, já acorda disposta, já acorda animada. Acho que um casal pra dar certo é assim mesmo, né? Composto por uma pessoa noturna e uma pessoa matinal. E aqui em casa, por mim, eu saia faxinando tudo durante a noite. Já ela não, ela prefere fazer de manhã. E quando ela termina o trabalho, daí ela quer assistir alguma coisa, ela quer fazer alguma coisa, sair junto, ir no mercado, fazer alguma coisa juntas. Então, prefiro deixar tudo organizado antes. Até porque seria injusto, né? Ela terminar o trabalho dela e depois ter que limpar a casa também. Porque sempre que alguém te pergunta, né, se ela não ajuda a gente, ela faz tudo também, tá? É que normalmente quando eu filmo, é quando eu tô fazendo. Porque senão eu filmaria só no final de semana. Quarto também. Bate bastante sol aqui. Ficou bem legal. Agora a gente colocou a televisão aqui do ladinho. Pra deixar ligada durante a noite, até a gente dormir, porque fica bem escuro. Olha como tá um dia lindo lá fora hoje, gente. Vamos fazer uma aposta? Se vai chover ou não. Tá bem bonito. E é isso, gente. Tudo limpinho aqui também. Tá entrando um ventinho bem gostoso ali. Agora a Amanda terminou o trabalho, então eu já posso começar falando. E ela vai aparecer também, eu acho. E agora falta só o restante da casa. Só todo o resto. Gente, aqui eu tô mostrando pra vocês a situação nesse banheiro. Meu Deus, eu falei que eu tinha mais cabelo no chão do que na minha cabeça. Tá, exagero. Mas é que tinha muito, muito cabelo. E é só o meu, gente. Eu não sei o que acontece, não. Branco muito cabelo. Agora eu vou começar um cronograma capilar. Quero gravar tudo certinho aqui pra vocês também. E vamos ver se melhora. Eu preciso cortar também, mas eu não queria cortar em casa dessa vez. Por isso que as pontinhas estão feinhas aí, que dá pra ver no vídeo. E aí fui dar uma organizadinha no banheiro. E essa diquinha do... Como que é o nome, gente? Para de aço? Ai, não lembro. Pra passar no box, né? Eu tô passando bem devagar, mas o vídeo tá acelerado. Então, dá essa impressão de que vai riscar tudo. Mas não risca, gente. Eu vi gente que passa até no espelho e fica ótimo. Então, se você sentir segurança de fazer aí na sua casa, né? Se não ficar com medo de riscar, pode fazer que vai dar certo. Ai, gente, eu não gosto de limpar banheiro. Eu geralmente não reclamo, né? De fazer nada em casa, porque eu sempre faço tudo muito grata por cada coisa que nós temos. Mas banheiro realmente é uma coisa que eu limpo, assim, porque tem que limpar mesmo. Porque senão, não limpava. Ele é pequeno. Se ele fosse grandão, assim, eu pudesse jogar água por tudo, seria muito mais fácil. Mas tem que ficar tomando cuidado. Tem coisa que não pode molhar, sabe? Então, é um pouquinho mais difícil. Aí eu dei uma boa organizada no banheiro, né? Deixei tudo de molho. Banheiro finalizado. Estou esperando secar. Tudo limpinho. Gente, aquela mãozinha linda ali, ó. É da Amanda ali no banheiro, que ela tá guardando os produtos. Dá oi, amor. Oi. Olha o tanto de poeira que eu tirei só do banheiro e do quarto. Não, e eu acabei de falar pra vocês que... Brincando, né? Ai, vamos apostar se vai chover. Tá trovejando. Então, a gente vai dar uma acelerada aqui, ó. O estado que tá essa sala. Tá bem bagunçada, como nós tiramos a mesinha dali também. Então, vai ter que ver como que vai ficar aqui na sala, né? Esse que vai colocar o sofá mais pra trás. Daqui a pouco a gente decide juntas. Deixa eu mostrar como é que tá na cozinha pra vocês também. Olha isso, gente. Vocês falam que essa casa nunca tá bagunçada? Que a gente começa a limpar e ela já tá limpa? Não é verdade. Olha só. Tem que descer com o lixo. Tem bastante lixo. Eu fiz um almoço agora há pouco. Ó. Tá escutando? Tá bom? Fiz um almoço agora há pouco. Na hora da rosa da Amanda. E fiz um peito de frango, a milanesa. Então, caiu bastante gordura ali no chão. Olha o estado do fogão, gente. Tá suja, hein? Dessa vez tá bem bagunçada. Quero ver se eu consigo mostrar ali pra vocês como é que tá lá fora. Lembra que tava um céu bem azulzinho? Ai, aqui com a iluminação vai aparecer azul de novo. Mas não tá. Tá meio cinza já, sabe? Eu tenho que... Eu tenho que narrar algumas partes desse vídeo. Gente, olha como meu cabelo tá sujo. Minha peça tá de óleo, mas faxina é isso, né? Então, depois eu quero lavar o cabelo também. Terminar tudo isso antes de escurecer. E é isso. Queria tanto fazer um pãozinho. Mas não vou fazer porque tem pão, que viu? Tem até aqui em cima. Guardado ainda, um pacote fechado. Então, não vou fazer. Mas é que o tempo fica assim, ó. Aí eu já quero fazer pão, já quero fazer bolo. Eu vi aqui que tem um pacotinho de milho. Já queria fazer um bolo de milho. Mas não dá, gente. Não dá. As minhas roupas não me estão servindo. Eu preciso dar uma segurada. Controlar um pouquinho. Mas é isso. Então, enquanto a humana tá limpando ali, eu vou tirar o pó da sala. E aí vou mostrando o resultado pra vocês. Tá? Vou continuar o vídeo mais assim. Focando mais no resultado. Porque realmente tá atrevejando bastante. Então, pode ser que comece a chover, daí fica muito barulho. E não dá pra terminar o vídeo. Não dá pra narrar. E eu quero postar esse vídeo hoje ainda. Hoje é terça, né? Quero postar hoje antes das seis. Então, eu vou correr aqui. Ó. Não sei se dá pra ouvir o vídeo. Mas tá atrevejando. E aí, ó. Curitiba. Ó que delícia. Dá, Curitiba. Ó, tá chovendo bastante, gente. De nada começou. Ó o barulho. Uh, criança. Não gosto muito. Eu tenho um pouquinho de medo. Mas não adianta. Aqui em Curitiba é assim mesmo. De nada, o tempo vira. E começa a chovada. A sala já foi finalizada também. Acabei de passar um pano. O tapetinho tá ali. Assim que secar eu coloco. Os partos também. Já tá tudo ok. Ó. Agora só falta terminar a cozinha e a... Meu Deus. E a chuva tá feia lá fora, gente. E eu tô suando, porque a casa tá toda fechada. Olha isso. Pra que epidemia? Você tem uma casa pra limpar? Cozinha finalizada. Eu mando a minha deboa limpar também. Fogo limpinho. Coloquei uns paninhos de molho ali também. Cuidado de chuva, gente. Pelo visto não vai parar tão cedo. Que tava caindo a luz e voltando, caindo e voltando. E é isso. Colocamos o lixinho aqui. Daqui a pouco a gente vai pegar. Assim que parar a chuva a gente já joga lá embaixo. Esperar o chão secar agora com a graça de Deus, né? Porque só tá aquela partezinha ali aberta. Vim aqui na cozinha. Colocar uma linha pra fazer café. Gente, desculpa pelo vídeo curto de hoje. Tinha muito mais coisa na minha cabeça pra fazer, mas realmente não deu. Agora mesmo tá atropejando a luz que é piscando. Eu quero ver se eu consigo super esse vídeo ainda hoje. Espero que a luz não acabe à noite. Vou colocar o celular pra carregar também. É isso, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam o vídeo. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Se inscreve no canal, gente. É importantíssimo. Se você ainda não for inscrito. Caso você assista, né? E goste do conteúdo. Se inscreve no canal pra dar uma força aí pra gente. Nós temos que chegar em mil inscritos. Nossa primeira meta. Estamos com um pouquinho mais da metade. Quinhentos e alguma coisinha. Então, bora pros seiscentos. E por aí, vai, gente. Só pra cima. Então, agora a gente vai começar a postar realmente os vídeos três vezes por semana. E eu quero saber o que vocês estão achando disso também. Se vocês estão gostando. E, gente, tá aumentando ali já. Se vocês estão gostando dos vídeos assim. Essa semana já vou... Vou ver se amanhã mesmo eu já consigo organizar toda a agenda certinha, né? Pra ver qual tipo de vídeo que eu vou postar. Pra intercalar, né? Entre vídeo de faxina, vídeo sobre o casal e tudo mais. Mas deixem sugestões de vídeos aí que vocês gostam de assistir. Que nós vamos gravando pra vocês. Tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada por quem ficou até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.